E-e-tira-i-ata É isso que eu jogo até a R do Bess E-e-tira-i-ata Amontillete 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 Baile, baile, doona, cara Amontillete Baile, baile, doona, cara E o maior é a tempo Esse é o J.R. do V.C. 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 E te pego Aqui no dique Aqui no dique Hoje já fica a vontade O ex-exal da balão Lançou de fome a vontade O ex-exal da balão Lançou de fome a vontade Mano rato, mano rato Esse cara ninguém se mete Mano rato, mano rato Ele só anda com prata Ele já tá preparado Vou falando é logo dele Porta cá, porta cá, porta cá Camisa na boca, soltado Porta cá, porta cá, porta cá Camisa na boca, soltado Porta cá, porta cá, porta cá Camisa na boca, soltado Porta cá, porta cá, porta cá Esse é o J.R. do PSG Ele já tá preparado Ele já tá preparado Vou falando é logo dele Porta cá, porta cá, soltado